Mensagem da Prefeita Lardijane Ciriaco a todas as mães santanenses Hoje é um dia mais do que especial, hoje é o dia de vocês mamães Não poderia deixar de homenagear essa mulher cuja força reside em sua doçura e em sua inesgotável paciência Mãe é a mulher que por seu amor e por sua doação perpetua o milagre da criação É dia de agradecer as mães pelo perdão, pela bronca, pelo abraço, pelo pão de cada dia Pela força, carinho, pelo apoio, pelas preces, pelo sonho, pela vida O sentimento materno é tão sublime que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu Maria para a mãe do seu amado filho Jesus E que através dela foram redimidas e dignificadas todas as mães do mundo E hoje, nesse dia tão especial, rogamos que as bênçãos do Criador cubram de luz a vida de todas as mamães santanenses E que Deus nos acompanhe sempre, nas alegrias e nas lágrimas, nos trabalhos e nas preocupações Parabéns a todas as mães santanenses, muitas alegrias e muita paz Um abraço da prefeita Lar de Jane Obrigado minha mãe por tudo que eu sou Obrigado mãe que tanto se sacrificou